O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Acidente na MG 450 deixa dois feridos. Aconteceu o acidente na rodovia MG 450, próxima à divisa do estado de Minas Gerais com o estado de São Paulo, entre Itapiratiba e Guaxupé. Segundo o condutor da motocicleta CG Titan 150 de Guaxupé, ele seguia sentido a cidade de Itapiratiba com sua filha, Nagarupa, quando o mesmo passou com a moto, com a motocicleta, em um buraco e acabou estourando o pneu. Momento em que o mesmo perdeu o controle da moto vindo a cair ao solo. A vítima e sua filha, que estava na garupa, foram socorridas pela ambulância da cidade de Itapiratiba, para onde foram encaminhados para o hospital com vários ferimentos, chegando o condutor da motocicleta a ter uma fratura em um dos braços. O veículo foi retirado do local pelos parentes e a polícia rodoviária mineira foi informada posteriormente do ocorrido. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiver TV, compartilhe com os amigos, deixe um joinha também para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.